Meus amores, estou aqui com uma promoção maravilhosa pra vocês de camisolinha infantil, uma mais lindinha que a outra, gente. Valor, vamos lá! De R$ 74,90 a R$ 24,90, é uma marca super boa, olha os modelitos aqui, super lindos, ó, que graça, dá até pra usar de vestido, tá, gente? Agora vamos lá pra promoção que eu vou fazer pra vocês, tá, gente? Olha lá, era R$ 74,90, foi pra R$ 24,90, levando 12 peças, eu faço pra você a R$ 12,90, tá, gente? Lembrando a numeração aqui pra vocês, é do 2 ao 12, tá, gente? Do 2 ao 12. Só lembra a promoção, então. Promoção, ó, era R$ 74,00, caiu pra R$ 24,00 e eu vou te fazer somente, ó lá, R$ 12,90 nessa camisolinha. Quantas peças? No mínimo 24 peças, tá, gente? No mínimo 24 peças. Pra você ter um bom lucro aqui, a gente ajuda você, tem loja você que é sacoleira, você que tá começando, olha essa estampa, dá um look aqui nessa estampa, que graça pro verão. Então, eu colocaria como vestido numa criança, porque tá muito trabalhada, muito linda essa camisolinha, você vai vender muito. É isso aí, pessoal. Só lembrando a promoção, pra ficar bem claro. Ó, gente, vamos lá, de novo, então. De R$ 24,90. De R$ 24,74, caiu pra R$ 24,00, nós estamos fazendo a R$ 12,90. Quantas peças? Condição especial, 24 peças, condição especial que eu tô fazendo aqui pro Ailton. Então, ligou, agendou, comprou barato. Obrigado.